Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai começar a entender um pouco sobre um novo curso aqui no canal, que é sobre álgebra linear. Bom, e para esse curso eu vou usar o livro do Boldrini, álgebra linear, a terceira edição. Esse livro é muito legal, eu fiz introdução álgebra linear na faculdade de estatística e a gente usou esse livro e ele é muito legal porque abrange muito conteúdo em relação a matrizes, a sistemas de equações lineares, a determinante matriz inversa, a gente vai ver espaço vetorial, transformações lineares. Eu estudei na faculdade até transformações lineares, era onde ia o nosso conteúdo de introdução álgebra. Eu vou até esse conteúdo aqui com vocês, mas se a medida que a gente for estudando se tornar mais interessante, a gente pode ir até conjuntos convexos e programação linear também. Bom, e para que é importante e onde usar a álgebra linear? A gente pode ampliar, diminuir figuras, mudar sua cor, a gente pode girar imagens, dentre outras funções, são aplicações que a álgebra linear pode fazer no fim do dia. Então, em relação a operações lineares, a cálculo de dimensões, essas coisas, toda essa ideia, a álgebra linear, ela trabalha em cima e ela ajuda nessa compreensão. E onde é que ela pode ser usada? Ela é altamente aplicada na programação de computadores na hora de escrever algoritmos de problemas. Então, por isso que a gente vai estudar. Por quê? Porque ela pode ser constantemente utilizada na ciência da computação. E ainda é empregada na engenharia para calcular as proporções corretas na hora da execução de uma construção, por exemplo. Então, existem diversas aplicações que a gente vai usar da álgebra linear. E a gente vai ver muito isso nos exercícios, né? Nos exercícios desse livro, por exemplo, ele tem diversas aplicações, né? Então, a gente tem uma tabela que é uma matriz de produção em grãos durante o primeiro ano, tá vendo? Tem muita coisa legal que a gente vai ver de aplicação aqui dentro. Multiplicação, subtração de matriz, o que é uma matriz inversa. A gente vai ver muita coisa bacana, né? E, claro, a gente vai ver muita aplicação envolvendo ali um programa do dia a dia, que muitos matemáticos, engenheiros, enfim, profissionais da área de dados tenham, né? Então, desde já, espero você aqui. Deixa o seu like, compartilha, curta, para quem também está estudando álgebra linear. Esse curso é uma referência e um dos mais didáticos em relação ao tema. E a gente vai trabalhar bem ele aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.